1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Ei, companheira! Tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com um mais até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atribida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até miretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nem uma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim É tudo que um dia eu sonhei pra mim Que um dia eu sonhei pra mim